Fala aí pessoal, tudo lá com vocês? E bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo uma explicação um pouco mais detalhada sobre efeitos e status que podem tanto afetar tantos inimigos quanto as unidades em geral. Esses efeitos podem ser causados naturalmente ou podem ser causados por alguma habilidade de algum zumbi ou de algum personagem que você possui. E bom, os efeitos e status são doenças ou condições únicas que podem afetar tantos inimigos quanto as unidades. Alguns desses efeitos estão disponíveis apenas para inimigo e outros apenas para unidades. Alguns desses efeitos ocorrem naturalmente enquanto outros são causados por ataques e habilidades especiais. O primeiro que vamos falar aqui é a inspiração. Unidades com esse efeito também são chamadas de sortudos ou corajosos. Esse é um efeito positivo que afeta as unidades. As unidades inspiradas tem a velocidade de movimento aumentada em 20% e agilidade aumentada em 5 pontos. Visualmente, esse efeito terá como sinal um louro amarelo que fica brilhante em cima da cabeça do seu personagem e as unidades também brilharão rapidamente em amarelo dourado, brevemente quando sair do ônibus. As unidades individuais podem obter esse efeito aleatoriamente quando sair do ônibus ou com habilidades especiais. Tanto o Cap da SWAT que pode dar esse efeito melhor de inspiração para as unidades quanto a Piper com a habilidade especial desbloqueada dela. Os dois são capazes de dar esse efeito para outras unidades no campo de batalha. A segunda que vamos falar aqui é o medo. Essas unidades também podem ser chamadas de unidades assustadas. O medo é um efeito negativo que pode ser aplicado às unidades. As unidades afetadas sofrem com velocidade de reação prejudicada conforme demonstram por unidades quando vão atacar os seus inimigos eles demoram um pouco mais para atacar, fazendo pausas ocasionais nos seus ataques e ficando ociosos por breves momentos. Visualmente essas unidades afetadas ficam com uma cara assustada e brilharão de um azul um pouco mais roxo. Normalmente essas unidades são afetadas por medo por inimigos e elas normalmente ficam com ataque, movimentação, várias coisas mais lentas e às vezes elas poderão dar algumas pausas ocasionais não atacando. Bom, a terceira que vamos falar aqui é a aura vermelha. Esse é um efeito positivo que é aplicado na maioria dos inimigos. Os inimigos afetados geralmente têm o seu dano e a sua velocidade de movimento aumentado em 20% ou em 25%. Essa porcentagem varia na maioria dos inimigos. É um buff recebido naturalmente e normalmente costuma arredondar os status dos inimigos. O necromante e o gêmeo são dois inimigos estacionários mais lentos do jogo mas com esse buff eles se tornam bastante rápidos por conta da sua velocidade base ser aumentada em algumas vezes. A quarta que nós vamos falar aqui é um efeito bem incomum na verdade que é o efeito de fogo. O efeito de fogo é um debuff que ele pode tanto afetar as unidades inimigas quanto as suas unidades. Elas podem ser usadas tanto pelo red barril, o molotov ou tanto aqueles zumbis e as unidades como o bombeiro normalmente quando ele morre ele causa o efeito de fogo tanto nos seus aliados quanto nos seus inimigos. O bombeiro e o zumbi também fazem a mesma coisa. Aqueles que são afetados pelo debuff de fogo vão sofrendo dano ao longo do tempo até ocasionalmente morrer. E esse dano é causado por segundo. E bom, o quinto efeito que nós vamos falar aqui é o efeito de veneno. É um efeito de dano ao longo do tempo exclusivo dos epidemiologistas e o slow que normalmente os epidemiologistas eles afetam os seus inimigos com veneno no ataque corpo a corpo e o slow ele afeta normalmente quando ele morre. Ou seja, quando o slow morre ele explode e causa um efeito de veneno em área nas unidades que estão ali próximas. As unidades envenenadas sofrerão uma quantidade fixa de dano em intervalos definidos e persiste até que as unidades sejam mortas. Visualmente as unidades afetadas terão uma barra azul sobre a sua cabeça que vai sumir só quando a unidade morrer. E ela fica dando dano por segundo assim como o dano de fogo. E o próximo que nós vamos falar aqui é o atordoamento. O atordoamento é um efeito de dano que pode ser causado tanto nos inimigos quanto nas unidades humanas. Aqueles que estão afetados terão seus movimentos reduzidos em geral. Existem duas formas dos efeitos de atordoamento. O primeiro é um atordoamento paralisante com base na eletricidade que causa uma parada repentina nos movimentos de seus inimigos ou nas suas unidades. Mas esse movimento normalmente é muito curto. E o segundo é a desaceleração pelo congelamento que normalmente é causado pelos epidemiologistas ou pelo nitrogênio líquido. Normalmente existem duas unidades mais comuns que fazem isso que é o próprio nitrogênio líquido que paralisa tanto as unidades quanto os seus inimigos e o epidemiologista também que consegue paralisar com o nitrogênio líquido. E bom, agora eu vou falar um pouco sobre o valor que é um status que vem em todas as unidades que você possui. O valor é uma resistência da unidade para não sofrer dano com efeitos negativos. Ou seja, quanto mais valor a sua unidade tem menos ele vai sofrer com os efeitos de medo e efeitos negativos causados pelos zumbis. E bom, o último status que nós vamos falar aqui é o carisma. Quando você é corajoso com unidades aliadas isso significa que a unidade pode aplicar efeitos de medo em outras unidades só de estar presente. Um exemplo bem comum disso é o Swan, o Berserk e a Queen. Eles são psicopatas e normalmente o carisma deles é tão alto que eles podem causar medo nos seus inimigos da mesma forma que as suas unidades sofrem medo. Ou seja, eles aplicam medo nos seus inimigos. Quanto mais alto for o carisma, mais fácil é a aplicação de medo nos seus inimigos. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se puder deixar o like, se inscrever e compartilhar você vai estar me ajudando muito. E bom, um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!